Fala pessoal, Helio aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu estou na Alphaville Fortaleza, vim gravar essa casa muito bacana. Está entrando agora a nossa carteira de imóveis à venda. Vou apresentar para vocês a rua onde a casa foi construída. A vista aqui para um lado. A vista aqui do outro lado. Só uma curiosidade para vocês. O Alphaville Fortaleza é o condomínio mais valorizado aqui do Ceará. Só um lote aqui, pode custar tranquilamente mais de um milhão e meio de reais. E vamos lá, vamos conhecer a casa. Essa casa tem 382 metros quadrados de área construída. O lote tem 525 metros quadrados, é um lote padrão aqui do condomínio. Esse projeto é do arquiteto, super arquiteto, muito conceituado. Marcelo Franco. Uma casa bem imponente, com arquitetura contemporânea. Tem um paisagismo bem legal. Muitas árvores, muitas plantas, bastante área verde. Aqui, quatro vagas de garagem, pelo menos. Se os carros forem grandes, se os carros forem pequenos, já tem até seis. Nessa parte das vagas de garagem, a gente tem um grande pé direito duplo. Ali em cima, vocês vão ver mais na frente, é o escritório que tem no segundo pavimento. E aqui é uma parte das esquadrias que abre direto na sala. Toda essa parte madeirada aqui da fachada é porcelanato madeirado. Aqui a gente tem uma pele de vidro. Aqui uma porta pivotante de madeira que vai até mais ou menos aqui. Daqui pra cima é madeira. A gente tem esses degraus também totalmente revestidos em porcelanato. Vocês podem ver, pessoal, que a casa é mais elevada. Vocês vão entender mais na frente o porquê disso. Existe um subsolo, um ambiente no subsolo, como se fosse uma sala de estar a mais, pra receber pessoas justamente em cima dessa parte que é mais alta, certo? Aqui também tem um acesso secundário lateral. Vocês vão ver que esse recuo lateral dessa casa é bem espaçoso. Então aqui tem bastante área verde. E no dia de evento, você pode passar direto por aqui. E ali tem a entrada de serviço. Você pode sair aqui com compras e ir direto pra cozinha, área de serviço nessa parte. Tá certo? Então é isso. Vamos lá. Vamos lá conhecer a casa. Pessoal, essa sala tem três ambientes. Vou apresentar aqui o primeiro ambiente. Tem um grande pé direito duplo nessa parte. Um lustre que eu achei simplesmente incrível. Muito bonito. Essas cortinas, elas são cortinas automatizadas. Então, você pode, com um clique, abrir tanto essa parte quanto essa, né? Elas abrem totalmente até lá em cima. A casa fica bastante iluminada. E aqui, pessoal, é a sala de jantar da casa. Aqui tem uma mesa pra dez pessoas, mas tranquilamente caberia uma mesa bem maior. Uma decoração bem bonita. Aqui tem uma espécie de estante, mas esculpida na própria alvenaria. Totalmente revestida nesse porcelanato calacata com esses veios dourados. Bastante, algumas peças de decoração, algumas esculturas, muito bonito. É muito diferente quando a gente vem visitar uma casa e as pessoas se preparam pra receber a gente, né? O pessoal decorou aqui a mesa de jantar. Aqui tem o lustre. Vou apresentar pra vocês aqui a sala. A primeira sala de estar e a sala de jantar à vista de um outro ângulo. A gente entrou por ali. Aqui tem um aparador, né? Feito totalmente em onix. Ali atrás também revestido em porcelanato. A casa, ela é 100% monitorada por câmeras. E nessa parte, você tem uma integração total aqui com a varanda gourmet da casa. Não vou pra ali agora, vou apresentar depois. Vou virar pra apresentar melhor esse ambiente de estar que tem assim que você entra na casa. Aqui, mais uma vez, outra visão do pé direito duplo. E dessa parte, você tem uma visão bem legal da escada. E aqui eu já consigo apresentar um dos diferenciais da casa pra vocês de cara. Então, ali é o acesso pro segundo pavimento. A gente tá aqui no térreo. E aqui, você consegue ver a escada descendo pro subsolo. A entrada dela é por ali. Vou apresentar já já. Tá certo? Voltando aqui pra sala de jantar. Vou apresentar pra vocês agora a segunda sala de estar. De fato, a sala principal. A casa, pessoal, tá totalmente decorada de Natal. Linda. Eu acho que só uma árvore de Natal dessa aqui deve ser o preço do meu carro. Não sei. Então, aqui é a sala de estar. Uma decoração de muito bom gosto. Com tons mais clássicos. Vocês veem que tem uma pegada de dourada. Esse piso calacata, ele também remete a esse estilo mais clássico. As cadeiras douradas. As molduras das obras de arte também douradas. Todas as obras de arte também remetendo a uma época mais antiga. Que também é um traço da decoração clássica. Uma outra visão da sala de estar. Aqui é aquela porta de correr que dá pras vagas de garagem. Que eu falei pra vocês. Aqui tem um revestimento 3D. Esse painel de TV aqui, ele é sacado um pouquinho pra frente. E aqui tem uma fita de LED em cima e embaixo. Dá um efeito bem legal. E esse aqui é o lavabo da sala. Certo? Aqui é uma pedra onyx. A cuba foi esculpida na própria pedra. Trava língua. Aqui tem esse detalhe bem legal no espelho. Tem só a moldura. E moldurando um espelho. Aqui um grande espelho. E aqui os sanitários são da própria jacuzzi. Não é comum você ver nas casas hoje em dia esse material porque ele é muito caro. Então aqui foi o lavabo. Vou dar pra vocês uma outra visão da sala de estar. E vamos lá o que interessa, né? Eu, particularmente, sempre gosto de visitar e de lazer. Subsolo, não vou ler agora. Vou apresentar pra vocês agora a cozinha. Aqui, pessoal, vocês estão vendo que tem uma grande parede com esse vidro de uma tonalidade meio durada. E aqui tem uma porta de correio que fecha esse ambiente e esconde essa porta, tá? Essa é a cozinha da casa. Uma cozinha bem espaçosa. Diria que essa cozinha tem pelo menos aí uns 15 a 16 metros quadrados. Aqui, cooktop. É uma cozinha com as bancadas de granito de São Gabriel. Aqui, cooktop. Ali, forno de embutir. Espaço pra um micro-ondas também de embutir. Aqui, a gente tem uma geladeira side-by-side. Dispensa. E aqui, área de serviço. E a suíte de serviço, tá? Não vou apresentar pra vocês agora, porque tem gente aí que pediram pra não ser filmados. Vamos direto pra área de lazer. Aqui, na minha opinião, é um dos pontos fortes da casa. Pessoal, primeiro, detalhe interessante. Olha a distância que a gente tem daqui pro muro. A casa, ela foi bastante recuada. A casa tem 382 metros quadrados. E mesmo assim, o terreno ficou com bastante espaço livre. Então, se você vier ali da rua, você consegue acessar diretamente a área de lazer. Tem esses degraus, que fazem justamente a justificativa do subsolo que vem ali. E aqui, a gente tem uma área de lazer com uma piscina lateralizada. Olha que coisa linda. Bem azulzinha. Aqui tem uma borda térmica. Aqui tem um deck de madeira. Eles plantaram essa cerca viva. Aqui tem um muro, depois dessa cerca viva. Mas mesmo assim, eles fizeram essa cerca viva. E deu um efeito bem legal. A casa ficou bem mais verde. Vamos lá, vamos conhecer agora a parte de trás, né? Olha que legal. A casa tem um grande recuo lateral. Tem bastante espaço aqui atrás também. E essa é a fachada posterior. Aqui tem uma prainha. Um degrau. Parte funda. Isso aqui é uma raia. Acredito que essa raia deve ter pelo menos uns 15 a 20 metros. Essa é a fachada posterior da casa. Recuo lateral. Agora visto aqui da extremidade do muro. E aqui, pessoal, olha que legal. Tem uma hidro. Também da jacuzzi. Essa hidro, inclusive, aquecida. Bem legal também. Aqui tem uma parte aberta. Como aqui tem churrasqueira, a varanda gourmet em si. Você tem um ambiente coberto da varanda gourmet. Você tem esse ambiente descoberto da varanda gourmet. Então você pode tranquilamente fazer aqui um evento para uma quantidade muito grande de pessoas. Porque espaço tem pra caramba. Isso aqui é uma outra visão do quintal da casa. Agora visto da lateral. Como eu falei pra vocês, ali tem uma entrada de serviço. Então você consegue entrar diretamente por aqui. Aqui tem o chuveirão. Vocês estão vendo ali o aparelho da energia solar. É o... Esqueci. Esqueci o nome. Mas, enfim, a casa tem energia solar. A casa tem poço profundo. Aqui a gente tem um lavabo. Que dá apoio à varanda gourmet. Tem uma bancada esculpida em Bege Bahia. Mármore Bege Bahia. Aqui tem um revestimento 3D. Aqui tem umas pastilhas. Aqui tem uma churrasqueira que eu acredito que as pessoas nem usam. Tá branquinho ali o fundo de tijolo refratário. Aqui uma bancada em São Gabriel. Torneira gourmet. E é isso, pessoal. Essa é a área de lazer da casa. Muito espaçosa, linda, muito bem cuidada. Realmente dá vontade. De ter uma casa dessa. E poder usufruir do ambiente desse no final de semana. Ali a gente tem um passador de prato. Então você consegue fazer um evento aqui fora. E ter o apoio da cozinha. Nesse ambiente. E vocês percebem que essa varanda gourmet tem um ambiente. Tem dois ambientes. E tem três ambientes, né? A gente tem três. Três ambientes separados aqui. E ainda tem uma possibilidade infinita. De ambientes que a gente pode criar aqui fora. Certo? E aí eu vou apresentar pra vocês agora. Um ambiente muito especial. Que é um ambiente de estar no subsolo. Novamente aqui na sala de estar e jantar. Mais uma virada aqui pra vocês verem o ambiente. Entenderem pra onde eu tô indo. E aqui, pessoal. É o subsolo. Beleza? Essa escada é toda feita também. Em mármore e bege baía. Aqui tem um rodapé. Paredesinha cinza. Aqui uns balizadores. Pra você conseguir caminhar por aqui à noite. Sem necessidade de ligar todas as luzes. Mas também sem ter problema com luminosidade. Vamos descer aqui mais um lance de escadas. E aqui a gente dá de cara logo com um bar. Muita bebida. Muito espaço pra guardar copo. Então aqui é um ambiente de preparo de bebida. E aqui é um ambiente de estar. Olha que bacana. Aqui pra minha esquerda. A gente tem um grande móvel de TV. Inclusive com TV ali. E aqui a gente tem um ambiente de estar. Paltronas grandes, confortáveis. Aqui tem uma... Acredito que seja uma cervejeira, não uma adega. E ali, pessoal. Aquela frestinha de janela que tem ali. É justamente aquele recuo lateral onde eu tava. Aqueles... Eu acredito que deva ter pelo menos de 3 a 4 metros. Entre a casa e o muro. É justamente essa parte aqui. Então suas visitas se passarem por aqui direto pra algum evento. Vocês vão ver por aqui. Detalhe. Todos os ambientes da casa são climatizados. Então aqui tem um cassete. Na sala tem cassete split em todo canto. Não porque a casa seja quente. Porque não é. A casa é extremamente ventilada. Mas porque tem energia solar. A casa é alimentada por energia solar. Então você pode ter vários ar-condicionados. Usar sem pena. Do bolso e sem pena do meu ambiente. Vamos agora subir. Pessoal, o vídeo é longo, hein? Mas é porque a casa é grande. Casa é grande e são muitos detalhes. Opa, ia caindo. Sala de estar mais uma vez. E vamos lá pro segundo pavimento. Como eu disse, a casa vai ser vendida como porteira fechada. Exceto algumas poucas coisas. Dentre elas, alguns desses quadros, tá? São obras de arte. Quadros que têm, além de um valor material, um valor sentimental. Aqui, tô cansado. A gente tem uma espécie de antessala. Uma bancadinha onyx iluminada. Espelho. Aqui você já vê mais itens da decoração clássica. Alguns boazeris. Aqui, bebedor dos gatinhos. Caixinha de areia. E aqui, a minha esquerda, pessoal. O escritório. Lembra que eu falei lá embaixo que tinha uma janela que dava pras vagas de garagem? Isso é um escritório, tá? Um escritório de grande porte. Inclusive, com uma sala de reunião. Na verdade, com uma mesa de reunião. Ali se passa por uma TV. Isso pode ser tranquilamente um quarto. Sem problema nenhum. O ambiente lá debaixo do subsolo também pode ser um quarto. Então, se você tiver necessidade de muitos quartos, esses dois ambientes aqui podem se transformar em quartos. Esse principalmente porque tem banheiro. Cuba esculpida na pedra de mármore Bé de Bahia. Eu ali. E é isso. Esse foi o escritório. Além desse escritório, eu tenho esse quarto da filha. O quarto do filho é a suíte principal. Vamos visitar esse quartinho. Todo roxinho. Quarto padrão. Casal. Aqui, acredito que uma cama casal tradicional ou queen. mais tranquilamente, bastante espaço para uma cama king. Quarto de um outro ângulo. A dona desse quarto gosta bastante de ler muito livro. Olha que bonitinho. Ilustre todo colorido. Climatizado, painel de TV. Quartinho amarelo com roxo. Combinação de cores bem legal. Closet. Banheiro. Mesma padronagem de revestimentos e bancada dos demais. Aliás, aqui o closet de um outro ângulo. Agora vamos conhecer o quarto do filho. Pessoal, além dos quartos e do escritório, aqui tem uma espécie de estar íntimo. Quadros. Rouparia. Cada portinha dessa aqui é um espaço. Aqui tem uma rouparia com oito portas. Oito. Quatro. Oito portas. Aqui um aparador em super nano branco. Super nano branco ou celestone? Super nano. Mais uma... Aqui, na verdade, uma geladinha da Brastemp. Pessoal, isso aqui é muito útil. Vocês não têm noção do que é você ter que estar dormindo e acordar e descer para pegar água. Meu Deus do céu. No meu apartamento, a Bárbara me manda ir na cozinha, no apartamento de 70 metros. Eu já fico louco. Imagina se eu morasse em uma casa dessa. Aqui é o quarto do filho. Quarto gamer. Aqui já é um quarto padrão solteiro, apesar de que o quarto em si comportaria tranquilamente uma cama de casal. Tudo novinho, climatizado, painel de TV. Aqui mesinha de computador. Monitor gamer. Fone de ouvido gamer. Cadeira gamer. Volante gamer. Controle gamer. E aqui, esse quarto tem um espaço de closet um pouco maior. os armários não pegaram também mais clássica com Boise Riz. bem legal. Aqui, um fã de talós como eu. Baby Oda. E aqui o banheiro. Mesmo padrão de revestimento do anterior. Acabei de ver que tem um nicho também em badge buy ali dentro. Não sei se nos outros tinham esse mesmo nicho. Vou ter que dar uma olhada depois, mas esse tem, tá? Essa foi a segunda suíte aqui do pavimento de cima. Vamos agora finalizar o vídeo apresentando a suíte master, que é gigante. Gigante. Olha o tamanho desse quarto. Só essa parte aqui deve ter, sei lá, uns 22, 24 metros quadrados nessa parte aqui. Cama king size. Aqui tem uma chasse, duas mesinhas de cabeceira, que poderiam ser maiores se quisessem. Espaço aqui para uma poltrona. E nesse espaço que eu estou aqui, olha, ainda tem mais um outro espaço com uma mesinha de apoio. Mais espaço. Se eu quisesse colocar mais guarda-roupa, dava certo. E aqui, pessoal, tem o que eu acho que originalmente era uma varanda. Certo? Eu acho que isso aqui era uma varanda. Ah, peraí. Painel de TV também, os móveis laqueados, muito bonitos. Painel, muito papel de parede. Mais lustres, mais detalhes no gesso, mais boazerris. Decoração muito bonita. E aqui tem o que eu acho que era uma varanda. Mas eu acho que aqui funciona algo como um ateliê ou alguma coisa desse tipo. Muita roupa. Ali uma penteadeira enorme. Aqui um gatinho com peça bem lindão. Parece o Garfield. Aqui eu imagino que era uma varanda. Hoje não é mais. foi praticamente incorporado ao quarto. E essa é a visão do quarto da parede posterior. Ali tem o banheiro e aqui tem o closet. Vou no closet e depois no banheiro. Ar-condicionado tudo novinho. Mais câmeras. Isso aqui, pessoal. A gente pensa que é um parece um a gente pensa que isso aqui é um papel de parede mas é um revestimento. É duro. Mas ele parece tecido. bem bonito. Aqui o closet. As meninas vão pirar. Dior, 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 Dutty Gabbana, Chanel. Muita coisa legal. Muito sapato. Muito sapato. Mais um closet bem legal, bem grande. Eu diria que esse closet deve ter talvez aqui uns talvez uns 14 metros quadrados. Mas é um closet muito bom. Vou apresentar ele pra vocês de outro ângulo. Olha, eu olho de novo. Aqui um banquinho pra dar uma sentada. Cabidezinho pra pendurar as roupas no dia a dia. E agora pra finalizar a turma. Como uma casa como essa não poderia ter um banheiro pequeno, lá vai um banheiro com duas grandes cubas esculpidas em Mármore e Bé de Bahia. Espelho gigante, TV. Um vaso sanitário bem diferenciado da jacuzzi. E aqui, negócio legal. Mendex e área de banho. Hidro também da jacuzzi também aquecida. E aí você consegue acessar a Hidro por aqui. vindo direto do banho. Se você tomou um banho de espuma, quer tomar um banho de chuveiro, acessa direto daqui. Ou você pode acessar por fora e pode acessar também o blindex aqui por aqui. Então são várias possibilidades de acesso. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa casa tá entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda. fica aqui no Alphaville Fortaleza. É um imóvel de altíssimo padrão e pode ser vendido como porteira fechada. Se você quer comprar um imóvel, não quer ter trabalho, não quer ter dor de cabeça, quer comprar um imóvel com tudo que há de melhor no mercado, um imóvel de excelente qualidade, com imóveis de qualidade para entrar e morar, entrar só com suas roupas, essa pode ser uma excelente opção. Beleza? Se você gostou, fico aguardando o seu contato. É isso aí, um abraço e até a próxima.